E aí galera Master Day, beleza? Galera Master Day, dá uma dica pra vocês aí Você tá com o Luga em 2012, você vai arrancar com o carro Toc, toc, toda hora fica fazendo esse barulho Vou mostrar uma solução pra vocês, tá? Não esqueça de entrar no www.masterday.com.br, beleza? Mostrar aqui pra vocês o detalhezinho aqui Aí você tá escutando um barulho, batendo direto, tá? Vou mostrar o antes e o depois, tá? Olha só Você arranca, aí quando você vira o carro de direção pra um lado Não faz esse barulho aqui, tá vendo? Olha o barulho que tá fazendo Isso aqui tem que trocar a ponteira, tá vendo o desenho dela aqui? Como é que ela é, ó? Tá? Trocar a ponteira Daqui a pouco eu vou colocar outro no local e vou fazer o teste aqui pra vocês verem Beleza? Vai aguardando aí, valeu Então galera, agora eu vou mostrar pra vocês aqui a diferença Tá? A diferença entre um e outro aqui Na mão pra vocês terem uma ideia Noná, chega aí, Noná Surpresa Ele tá acabando de falar com a esposa dele Noná, chega aí Só pra você fazer a comparação aqui Tenta mexer, mexe com essa aqui Mexe a ponta dela Agora essa aqui, mexe Mexe, pô Mexe, coloca força É, não vai não Força, pai Nada Nada Tá vendo, galera? Olha a diferença entre um e outro Só forçar Nada, né? Nada E essa aqui, ó Com a ponta do dedo, mexe Agora vamos colocar lá e vocês vão observar como é que tá agora Viu a diferença ou não? Beleza, então Galera, esse é o Dando Car Que sempre tá dando força pra gente É cliente mais de quantos anos ou não? Mais de 14 anos 14 anos Tá vendo? Depois eu te dou a comissão, tá? Desconto pra você Aqui, galera Vou colocar aqui Olha só, hein Vamos colocar aqui logo Só vamos roscar rapidão Só pra vocês verem A diferença que fica Roscando, roscando, roscando Duas horas depois Pronto Vamos parar Vou apontar aqui Opa Durita pra encaixar Vou aguentar um pouquinho pra dentro E... Vamos roscar aqui agora Tá quase acabando Galera, de roscar aqui Aí vamos apertar ali pra ver como é que vem E a diferença como é que vai ficar entre um e o outro Ok, tá apertado E agora eu vou Travar logo Pra não esquecer Colocou Regra da mecânica Colocou no lugar Aperta Pra não esquecer Principalmente parte de suspensão As coisinhas Isso aqui é perigoso, né? Vamos ver Nem pensa em mexer, tá vendo? Aí agora não vai ficar batendo mais Se você quiser ver O vídeo anterior É só eu sentar no vídeo anterior Que você vai ver Que não tem folga nenhuma, tá vendo? Aí eu não consigo mexer Na mão não mexia, tá vendo? Então é isso, galera Muito obrigado pela dica aí Que você está acompanhando até agora aí Não esqueça de entrar aí embaixo Na descrição do vídeo Vai aparecer aqui do lado O site da oficina Masterday www.masterday.com.br Essa é uma dica De repente se o carro está fazendo barulho Ou suspensão Muitas vezes é só Essa ponteira, ó Ó, uma observação Vamos ver se consegue pegar aqui Uma observação, olha só Pra cá ela movimenta Deita, tá vendo? E pro lado ela movimenta pouco, ó Provavelmente é isso que faz o barulho Como vocês podem ver aí, ó O movimento dela é muito pouco pro lado, tá? Então é isso aí Não se esquece do like Compartilha nos seus grupos de whatsapp E nas suas redes sociais Obrigado, galera Um forte abraço